Os bombeiros encontraram o corpo de Anderson Soares do Nascimento. Ele tinha 22 anos e morava no distrito de Topazio, zona rural de Teoflotone. Segundo informações, ele se afogou no açude de Fabiano, próximo ao córrego São João. Anderson estudava ciências contábeis na UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales de Akiton, em Mucuri. E morava com o papai e a mamãe dele, né? Ele era o caçula de uma família de outros dois irmãos e uma irmã. É, gente, é... Nossa, como que a gente tem que falar de tragédia, né? Meu pai, que tristeza.